Nós vamos fazer o desfile cívico este ano, vamos contar com a participação das escolas municipais, de algumas instituições e só não vamos ter a participação das escolas estaduais. Foi encaminhado o convite para todas as escolas, para todas as igrejas, mas infelizmente nós não tivemos a presença de nenhum responsável pelas escolas. Na reunião em que a gente se tratava do desfile. Podemos destacar também que este ano a cidade de Alto Garças contará com a primeira apresentação da Fanfarra Municipal, né secretária? Sim, a Fanfarra Municipal foi criada este ano e nós vamos ter a primeira apresentação dela. Nós temos menos de dois meses que está funcionando, mas já vamos fazer a nossa primeira apresentação. E vai ter participação também de Fanfarras e bandas de outros municípios? Sim, nós teremos a banda municipal de Varza Grande, que estará abrindo o nosso desfile e teremos também a banda de Alto Taquari. E como que vai funcionar o cronograma deste dia 7, secretária? Tá, o dia 7 de setembro nós teremos o início do desfile previsto para 7 e meia da manhã, porém todos os alunos deverão estar na concentração a partir de 6 horas para que o desfile não atrase, até mesmo porque o sol está meio quente, para a gente dar uma acelerada no desfile. E o percurso deste desfile, secretária? O percurso nós vamos iniciar lá da Caixa d'Água, lá da antiga biblioteca, ali onde funciona o Conselho Tutelar e terminando aqui em frente à Câmara Municipal. E sem contar que relembrar este momento tão importante para nós brasileiros é sempre fundamental para os nossos alunos, inclusive para a população do nosso município. Com certeza, vai ser um momento em que está todo mundo na expectativa, se eu não me engano acho que tem 4 anos que não tem o desfile por conta da pandemia e este ano a gente preparou pensando nos mínimos detalhes. Eu acredito que vai ser um desfile bem bonito, que vai agradar a todos. Bom, secretária, é importante também ficar atento aos pais, para trazer alguma dica aos pais das crianças que estarão participando deste desfile. Com certeza, a gente pede aos pais que antes do desfile que as crianças tomem um café da manhã bem reforçado. Nós vamos ter poço de águas para poder estar distribuindo durante o desfile, mas muitas vezes quando o desfile passa não é suficiente a quantidade de pessoas que tem para estar distribuindo essa água. Então a gente gostaria também de pedir aos pais que aqueles que puderem que levam a sua garrafinha de água. E queremos também pedir a compreensão da população que durante o desfile, que não fique atravessando em frente do desfile ou entre na avenida, que permaneça na calçada para que todo mundo possa participar e ser um desfile bonito, onde todo mundo possa estar brilhantando. Obrigado. Obrigado.